Música Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e este que é da nossa série Natal Especial hoje trago-vos um vídeo que é muito, muito útil para vocês porque para quem ainda não embrulhou as vossas prendas ora aí está, embrulhar as prendas vai ser o nosso vídeo Sugestões de embrulhos de Natal este vídeo vai-vos trazer vários embrulhos que eu fui ver ao Pinterest e vi que estavam lá uns muitos giros tentei imitar porque fica mesmo muito giro tenho aqui a minha argola de lado, elas são muito grandes, eu não estou habituada a usar uso sempre as mais pequenas mas como eu estava a dizer, eu fui ao Pinterest e vi lá ideias muito giras e depois daquelas ideias até me vieram mais ideias à cabeça então eu vou-vos mostrar, se eu estou em erro, 12 embrulhos, 12 sugestões de embrulhos e eu acho que vocês vão gostar portanto, fiquem até ao fim se vocês são daqueles que metem like antes do vídeo portanto, coloquem o vosso like se não, metam no fim, subscrevam o canal e ativem as notificações antes de começarmos o vídeo, tenho uma pequena coisa para vos dizer que é, o eyeliner hoje não correu muito bem porque eu estava à pressa porque não tenho tido tempo com o trabalho de gravar e ou gravava hoje à noite ou então não consegui gravar para o vídeo sair amanhã que vocês, é isso portanto, saiu assim um bocadinho, assim um bocadinho torto ou sei lá mas foi mesmo muito à pressa e depois tenho aqui estas antenas que também fazem um bocadinho de confusão mas pronto, vamos então ao vídeo que é para isso que vocês aqui estão vamos começar vou começar por este embrulho que é super fácil de fazer vocês basta usarem os rolos de papel higiênico e dobrarem cá em cima e cá em baixo e depois vocês decoram como quiserem mas este aqui fiz assim pus esta fita que é assim dura assim para cima e depois com corda fiz assim e cá dentro vocês podem pôr coisas que sejam pequenas se quiserem pôr coisas maiores convém ser aqueles de cozinha os rolos de cozinha ou os mais largos porque eu queria tentar pôr aqui uma coisa mas não consegui tive que meter outra esta aqui também é super fácil de fazer basta usarem papel pardo e ráfia e fazem assim este efeito não liguei aqui à parte de trás que está um pouco eu não sei embrulhar propriamente bem as prendas então fica assim pois algumas de teus efeitos complicados mas aqui atrás basta dobrarem assim e depois aqui é só darem o vosso lacinho e esta é super simples porque há pessoas também vocês gostam de oferecer pessoas que sejam mais simples e então esta é muito gira para oferecer outra sugestão é esta eu usei o papel rosa eu não me lembro se lá estava o papel rosa mas eu achei que ficava muito giro papel rosa esta fitinha assim com este tom não é bem branco é um branco sujo e depois aqui coloquei o r que será o nome da pessoa neste caso não vou dizer para quem é porque a pessoa pode estar a ver e eu tenho várias pessoas que começam por r senão depois ficam curiosas por ver o que é que há esta dentro então não vou dizer mas basta porem a vossa letrinha é super fácil o lacinho é tudo muito fácil de fazer e muito giro fica assim como eu estava a dizer não liguem a minha mão em brulho este também tinha o formato assim um bocado escrito aqui deste lado e eu estou a ter que fazer aqui uma aldrabiça aqui do lado mas a outra sugestão que eu vos dou é esta que é muito gira que basta vocês abordarem outra vez com o papel pardo usar em corda eu usei 3 linhas de corda para ficar assim mais grossinho e depois basta colocar aqui o que vocês quiserem de erva falsa digamos assim de plantas falsas portanto basta colocarem aquilo que vocês quiserem eu coloquei esta porque tem mais a ver com o natal mas fica assim muito giro e ao mesmo tempo fica simples e fica diferente do habitual porque normalmente o habitual é usarem aqueles papéis com o pai natal com estrelas isso é o normal então este assim fica muito giro e fica diferente esta prenda aqui é muito fácil de vocês alinarem para que é porque tem uma fotografia eu usei o papel rosa como estava na imagem aliás na imagem não estava assim este aqui foi eu fiz melhorei a minha ideia porque a ideia deles era pôr o papel todo de uma cor e a fotografia por inteiro só e a minha ideia foi usar papel rosa porque era para a Matilde ráfia fiz um laço e depois com aqui esta mola com o desenho da árvore natal não sei se vocês conseguem ver depois coloquei a fotografia depois escolhi a Matilde para pôr a fotografia porque depois ficou a fotografia porque tenho muito pouco as fotografias das outras pessoas e da Matilde também e assim em vez de dar a alguém fico com esta fotografia depois para mim para aproveitar e fica um embrulho super giro super cute que vocês podem oferecer a alguém ou até mesmo alguém pronto aos vossos namorados namoradas a quem vocês quiserem fica mesmo muito muito giro ora em 6º lugar temos então esta que também é com papel pardo e depois corda basta uma linha de corda só uma dar um laço normal eu ia fazer simples mas depois achei achei que no pink dress havia também com chupa chupa havia as bengalas e também existia em chupa chupa aqueles redondos que também são muito bons então eu pus assim fica simples e dá um ar de natal porque tem estas cores assim de vermelho que este vermelho parece um rosa mas um vermelho assim que dá um ar de natal e que fica super giro para oferecerem este por exemplo é muito bom para oferecerem por exemplo a um rapaz porque é mais simples eu acho que para os rapazes às vezes há coisas que são muito uau e se cair depois eles também não gostam tanto não apreciam tanto acho que as mulheres têm mais esse toque outra prenda esta é das minhas preferidas e vocês já vão perceber porque tem bolinhas de natal é muito fácil de fazer papel rosa ou branco ou pardo o que vocês quiserem mas eu achei que o rosa ficava muito bem aqui e era como estava no Pinterest corda mete-se uma linha de corda direita com a bola convém enfiar logo a bola na linha depois a seguir metem outra linha mais a direito e metem também outra bola e depois a seguir a outra linha que já vem torta e metem outra bola e fica este efeito assim giríssimo e diferente porque eu acho que nunca ninguém recebeu pelo menos prendas minhas assim com bolas de natal e fica super super giro reparem então ora e mais uma prenda de natal mais uma sugestão aqui está ela é super fácil basta pôr vou passar para este lado basta pôr em fita branca outra fita branca põe em duas esta foi uma sugestão minha foi eu que tive a ideia duas fitinhas brancas e uma molinha com ar de natal cá atrás eu colei assim está tudo assim um bocadinho mais coisa mas também o que é para ver é a parte da frente a parte de trás é para estar encostada à parede para ninguém ver e eu achei que é muito gira esta por exemplo dá para rapaz e para rapariga ambas dão mas acho que há umas que são mais não sei acho que dá aquela coisinha mais para rapaz e este para rapariga eu acho que este fica muito bem para oferecer a um rapaz fica o efeito pessoal isto são tudo são tudo materiais que vocês podem comprar ou ter em casa por exemplo a corda podem já ter em casa papel pardo encontram nas papelarias sei lá praticamente tudo é muito fácil de arranjar portanto são ideias mesmo muito fáceis de fazer com material que vocês ou já têm em casa ou até mesmo compram muito barato ora então aqui está outra prenda de natal e aqui está ela esta é um bocado pesada ai um bocado pesada aqui está ela também é com papel pardo e coloquei uma fita preta porque eu acho que fica aqui muito muito giro e é simples é colocar então a fita o lacinho e já está aqui giríssimo e ela é muito pesada a ver se eu não deixo cair porque senão isto não vai correr mal ora mais uma sugestão que cá está papel branco é todo branco eu ainda não tinha mostrado nenhum branco não é todo branco e depois aqui com este lacarote aqui em cima eu honesto aqui estava um bocadinho a dizer o que é que eu devia fazer mas decidi fazer assim porque eu acho que fica gira e simples porque até porque é para um é para um rapaz e eu acho que assim fica muito giro e tenho certeza que esse rapaz vai gostar ora então esta prenda é um bocado assim quadrada e fui eu que decidi fazer este este embrulho assim portanto aqui está não sei se vocês conseguem ver não sei se conseguem ver eu acho que sim é super fácil é papel pardo mas em branco com assim esta fitinha e um lacinho aqui no meio eu pus uma fitinha daqui até ali e daqui até ali porque cá atrás está tipo assim só branco porque como eu costumo dizer a parte da frente é que conta porque isto vai ser tudo para deitar fora vai ser tudo para estagar então fica muito giro assim e dá um ar assim muito giro e agora por último trago-vos também uma das minhas preferidas porque eu adoro rendas e esta também tirei a ideia do Pinterest que é assim que é papel pardo branco renda uma renda assim maiorzinha e depois uma renda assim mais dourada aqui assim no meio para fazer este efeito assim cá atrás não tem nada já sabem e fica assim muito muito girado aliás eu acho que ficaram todos muitos cheiros e eu já tenho a minha ar já estava quase toda recheadinha com as este vídeo para embrulhar as prendas ao meu gosto para oferecer então às pessoas a que eu tenho as prendas para oferecer e então vou ficar com uma árvore natal muito gira com as prendas natal muito muito giras com o embrulho portanto já chegámos ao fim deste vídeo eu espero que tenha sido muito útil para vocês eu espero que quem ainda não embrulhou as prendas que embrulhe assim se embrulharem tirem fotografias e mandem-me deixem no identifiquem-me na story no instagram se quiserem metam fotografias no instagram e identifiquem-me para eu ver que eu acho que vai ser muito giro vocês recriarem as coisas que eu também fiz aqui que vocês podem achar no pinterest e pronto eu acho que não posso fazer mais nada nem posso fazer mais nada e tenho aqui estas coisinhas aqui sempre a abanar que faz um bocadinho de confusão à cabeça mas chegámos então ao fim do vídeo like no vídeo para quem ainda não meteu subscrever o canal aqui no botãozinho vermelho e ativar as notificações e vemo-nos num próximo vídeo tchau 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 Obrigado.